A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações. Querido, o vídeo de hoje é poderoso. A Arca de Deus. Querido, a arca que todo mundo fala que sumiu, eu sei onde essa arca está. Fica comigo até o final, que você vai ver que há algo poderoso na Terra. Antes de começar esse vídeo, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, aperta no sininho, aquele que está tremendo, para você ser notificado. Quando a gente fizer vídeo, está sendo vídeo no Em Chamas quase todo santo dia. Compartilha com cinco pessoas e comenta só os prósperos, os transbordantes, e aqueles que são ricos em Deus fazem isso. Queridos, lá em Êxodo 25, quando Deus chama Moisés para fazer o tabernáculo, Deus dá algumas diretrizes, Deus diz como que seria o tabernáculo e cada utensílio. Deixa eu falar de um utensílio só. Deus diz assim para Moisés, eu quero a arca, que seria a arca da aliança que ficaria no santo dos santos. Deus diz quantos côvados seria de altura, de largura e o comprimento. Até aí tudo bem, mas aí Deus fala o tipo de madeira. Deus fala assim, Moisés, é madeira de cetim ou madeira de acássia. Moisés fala assim, imagina o diabo, senhor. De acássia? Não pode ser cedro? Deus fala, não. Não pode ser marfim? Deus fala, também não. Moisés, por que não, acássia? Porque acássia, senhor, é uma madeira cheia de nó. É uma madeira que quando cresce vai trançando e ela fica espinhenta. Não tem como trabalhar com essa madeira. Nenhum artesão na terra escolheria acássia. Eu acho que a pessoa se enganou na madeira. Ela não dá uniformidade. Deus fala, é essa madeira que eu quero. Mas por que, senhor? Quem vai trabalhar nessa madeira? Deus fala, eu já chamei, escolhi, enchi do meu espírito a Bezalel, filho de Uri, neto de U, da tribo de Judá e a Oliabe, para, já capacitei eles para trabalhar nessa madeira. É, senhor? É. Mas madeira é difícil desse jeito? É essa madeira que eu quero. Tá bom, senhor escolheu, beleza. Aí, quando a madeira está pronta, a arca está pronta, Deus fala, Moisés, tem um detalhe agora. Qual, senhor? Reveste ela de ouro por dentro e por fora. Senhor, qualquer madeira que eu derreter o ouro acima de 250 graus e colocar em qualquer madeira, essa madeira não suporta, Deus fala, a madeira de acaso suporta. Aleluia. Querido, essa madeira somos eu e você. Somos nós, cheio de nó. E tem um detalhe, a madeira de acaso é uma madeira incorruptível, ela não se corrompe. Ei, olha para mim, madeira de acaso não se corrompe, pode pôr no deserto, pode se pôr, ela é incorruptível. Nem Moisés recebeu a habilidade para trabalhar com aquela madeira. Escute, trabalhar com esse tipo de madeira, só pessoas que Deus chamou, que Deus ungiu, que Deus encheu do espírito dele, porque essa madeira é eu e você, que é difícil, cheia de nó. Mas Deus levantou pessoas com uma habilidade do céu, com uma capacitação divina para trabalhar com essas madeiras cheias de nó, cheias de espinho, que dá trabalho, mas que não se corrompe. Ei, qualquer madeira que colocar o ouro derretido, ela não suporta, mas a madeira de acaso é a única, eu disse, a única madeira que suporta o ouro derretido para ser revestido por dentro e por fora. Escute aqui, você na presença de Deus é a única pessoa que suporta o peso da glória do Senhor. Qualquer outra pessoa não aguenta e morre, o Zá tocou na arca e morreu, porque não era madeira de acássia revestida por dentro e por fora. Aqueles betsemitas de olharem para a arca morreu, as pessoas tinham medo só quando a arca estava presente, quando Israel foi enfrentar os filisteus. O tremor foi tanto que eles tinham medo e olha que Deus não estava presente com eles, escute. Perderam aquela arca de madeira, mas você foi encontrado, você é a arca de Deus na terra. Sabe por quê? Porque é na arca que Deus põe o maná, o glória, o maná vivo que desceu do céu está dentro de você. É na arca que Deus põe a vara de arão, fala de sacerdócio e fala de fruto. É lá que Deus põe as tábuas da lei, que fala do estilo de vida de alguém que conhece a Deus. Eu escreverei as minhas leis na tábua do teu coração. Você é a arca de Deus que carrega o maná vivo dentro do pote de ouro, que fala dos dons do Espírito, que carrega a vara de arão que floresceu, que fala de um ministério sacerdotal cheio de fruto e que carrega os mandamentos do Senhor. É você que é a arca de Deus. As pessoas perderam aquela arca, mas Deus achou você. E é em você que Deus caminha na terra, Deus toca através das suas mãos, Deus vê através dos seus olhos, Deus fala através da sua boca, Deus ouve através dos seus ouvidos e caminha através das suas pernas e habita dentro de você. Você é madeira de acássia, cheia de nó, mas não se corrompe. Você é madeira espinhenta, que ninguém escolheria, mas Deus te escolheu. Ei, você que está nessa depressão, querendo entregar o pastorado, querendo entregar o ministério de louvor, querendo entregar o cargo. Ei, Deus escolheu você e as pessoas que você está liderando. É madeira de acássia, dá trabalho mesmo, tem nó, não dá uniformidade. Porque Deus escolhe cada um como quer. Deus não quer em série. Cada um dentro da sua individualidade. Deus usa cada um como quer. E Deus te escolheu para isso, madeira de acássia, para fazer de você a arca de Deus. Você olha para alguém cheio de nó. Você olha para alguém espinhenta e fala, não tem jeito, Deus fala. Não tem jeito? Eu já escolhi gente para trabalhar nele. Eu já escolhi gente para trabalhar nela. Ei, essa madeira de acássia, Deus vai trabalhar nela e ela vai virar arca de Deus. E Deus vai vir com a sua sheikinah, vai vir com o seu kabode, e vai vir com o kadoshim, e vai habitar. Jesus falou assim, se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu e o Pai viremos dentro de você para fazermos morada. Dá, você é a arca de Deus. É tempo de você voltar a ministrar. É tempo de você voltar a pregar. É tempo de você acreditar que Deus te escolheu. Ei, não entrega porque aqueles estão dando trabalho. Não entrega porque tem gente com um monte de coisinha, de espinhento, cheio de nó. Porque Deus te escolheu, te capacitou para trabalhar nessas madeiras. Porque elas vão virar arca de Deus. E aquele que eu te dar trabalho vai ser motivo de orgulho. Fica com essa palavra. Se essa palavra te abençoou, fez sentido, compartilhe com cinco pessoas, com cinco pastores, com gente que tem carro, que tem chamado, que tem ministério. Ei, sua família vai virar arca de Deus. Sua empresa vai virar arca de Deus, que Deus te chamou. Compartilhe com cinco pessoas, se inscreve no canal, clica no sininho. E o like, se até agora você não apertou o like, eu não acredito nisso. Num vídeo desse você não apertou o like. Manda para quem está com depressão, para quem entrega o cargo, para quem está querendo suicidar. Manda para, sim, no mínimo cinco pessoas. E não se esqueça, você nasceu para estar em chamas para as nações.